Como nós falamos no início do Canção Nova Notícias, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Agora vamos voltar a São Paulo com Sidney Fernandes, que tem mais informações sobre essa data aqui no Brasil. Sidney, é com você! A data serve para conscientizar a população sobre a gravidade desse tipo de exploração. Segundo o IBGE, mais de 1,7 milhão de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. A legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 13 anos. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Antônio Matos. Mais de 160 milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil no mundo. A estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, divulgada hoje, veio ao encontro dos dados mais recentes do Brasil, que também são alarmantes. Entre 14 e 16 anos, o adolescente pode trabalhar apenas como aprendiz, que é uma condição formal, é um contato de trabalho, de emprego especial. Entre 16 e 18 anos, o adolescente já pode trabalhar fora do contexto da aprendizagem, pode ser aprendiz também, porém não pode trabalhar atividades perigosas, insalubres, noturnas, o que prejudica a frequência da escola. Abaixo de 14 anos, nenhum tipo de trabalho é permitido no nosso país. A atividade profissional na infância é considerada ilegal, sendo remunerada ou não. O Ministério Público aponta cinco formas ilícitas de trabalho. Temos trabalho infantil nas ruas, que é muito comum, o trabalho infantil rural, o trabalho infantil doméstico é bem subnotificado, mas é comum, só que ele é invisível realmente aos olhos da sociedade, e temos aí o trabalho infantil no tráfico de drogas e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para combater esse crime, é preciso o empenho de todos. As denúncias podem ser feitas pelo Ministério Público do Trabalho, conselhos tutelares, órgãos sociais ou pelo DISC-100. A conscientização da sociedade para que ela se mobilize junto às frentes parlamentares, ao Congresso Nacional, às entidades não governamentais também, para o enfrentamento dessa chaga social que assola o Brasil. Algumas instituições brasileiras se empenham para combater o trabalho infantil, que interfere no desenvolvimento físico e psicológico de crianças e adolescentes. O Child Fund trabalha de maneira direta e indireta na prevenção do trabalho infantil, na medida que ele cria oportunidades para as famílias superarem a sua condição de extrema pobreza. Então, nós temos projetos que, todos eles somados, contribuem para que as famílias aumentem suas capacidades protetivas. E aí, dessa forma, nós estamos prevenindo que o trabalho infantil aconteça. O fundo atende cerca de 30 mil famílias em sete estados do Brasil. Segundo a instituição, cerca de 88% das crianças participantes dos projetos eliminaram o risco de trabalho infantil. Criança é para estudar, criança é para ser protegida, criança é para ser amada e criança é para brincar.